Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Chamos e pessoal, hoje estamos aqui numa cidade perto da nossa, de Joinville. Quem passou essa casa aqui pra mim foi o Eduardo. Obrigadão, Eduardo, tamo junto. Ele me mandou lá no Instagram essa casa, a localização. E viemos aqui pra ver como que ela é pessoalmente. Ele tinha me mandado vídeos e fotos, ele não sabe a história da casa. Porém, é uma casa centenária que tá há muitos e muitos anos abandonada. O que que acontece? A gente tá olhando aqui. Parece que tá aberto ali atrás, né, Jota? Olha só a casinha, pessoal. E aí, é o seguinte, o Jota tá com um canal no YouTube e uma página no Face. Ele tá gravando os bastidores, né, Jota? Isso. O celularzinho aqui, galera, só gravando como a gente chegou aqui, né? Isso. A gente passou pra chegar aqui. Isso. Quem quiser acompanhar os bastidores, só se inscrever lá no canal. Na descrição, ele tá na descrição. Cara, olha só isso, Jota. Que casinha assustadora, hein? Depois eu quero pegar. Bom, acho que é bom deixar pra pegar a parte da frente por último. A frente dela é bem assustadora. Tem alguém trabalhando aí do lado. Olha. É, olha só, cara. O Eduardo só me falou, o inscrito, ele só me falou que aqui dá muito barulho, cara. As pessoas escutam muito barulho aqui, ó. Tem um sótão ali, ó. O ouvido quebrado, ó. Olha isso, Jota. O cheiro é do carinho. A parte da gente está aqui. Uhum. O piso do fundamento tá louco, cara. Tem roupazinha. Tem roupazinha. Tem alguém que dorme aqui mesmo. Cara, pode ser que tá muitos anos também jogado isso aí, sabe, o Jota? Tem isso também. A casa bem antiga, né? Cara, é bem antiga mesmo, pelo estilo dela, né? Uhum. Pessoal, o próprio clima aqui dentro tá estranho, sabe? Parece que tem... Não parece que tá só o Jota aqui. Parece que tem eu, o Jota e mais umas 15 pessoas aqui, cara. Eu tô curioso pra saber aonde que sobe no sótão, Jota. Será que era por fora? Tem uma baranda aqui, ó. Ah, não dá pra ver se dá pra ver. Aqui, ó. Embaixo parece que tem eu, o Jota. Ouviu que barulho foi esse, cara? Como é que sobe nesse sótão, será, Jota? E por que tem sótão aqui? Ah, eu acho que aqui atrás chega alguma coisa construída aqui, tá ligado? Ih, roupa íntima mesmo aqui, cara. Ó. Aqui eu acho que devia ter alguma escada. Ah, ó aqui. É verdade, tem uma porta aí, Jota. Essa porta aí é... Ah, tá aí, a porta que nós tá ali dentro? Isso. Ah, a entrada do sótão era aqui fora. Não, mas não pode, porque não tem porta. Ah, era aqui, certo. Então, escada, né? Tá, mas depois é isso que eu digo. Cadê a porta? E o sótão tá ali? Eu acho que... Vamos lá na frente aqui. Ei, eu cheguei. Só vamos passar o K2 aqui dentro. Vamos ver se tem alguma energia. Bandeira, que estranho, cara. Geralmente a escada do sótão, essas casas antigas, era tudo por dentro, né? Sim. Olha só essa cortina, Jota. Tá ligado o K2? Liguei agora. Tem algum espírito vagando por dentro dessa residência? Alguém vaga por aqui? Percebendo que essa casa aqui é assombrada? Que se escuta muito barulho aqui? Pra sair dessa informação? Atividades paranormais aqui dentro? Manifesta pra gente? Você consegue se aproximar do aparelho? Vou pegar um pouco lá na frente, mas... A casa dela é bem pequena. Bem pequena mesmo. Sinistro, né, Jota? Cara, é um clima muito estranho, cara. Aqui dentro é um clima que... Com certeza o Spirit Box vai dar bom aqui. Sim. Né, Jota? Sim. Com certeza vai dar. Tem umas coisas... Não é só um espírito não. Não, eu tô sentindo várias presenças aqui. Só que o estranho é porque o K2 não tá acendendo. Olha, tem um bilhete aqui, ó. Espírito lá. Existe alguma coisa aqui? Opa, ouviu? Aqui, ó. Um barulho aqui, ó. Foi aqui? Foi aqui nesse quarto, não foi? Tem vidro de janela, aquele vidro. É. Oi, tem vidro quebrado ali, ó. Aqui parece que era um quarto de menina. Pela cor, né? Isso. Fazer pancada, velho. É. Vou te extrair isso aqui, cara. Tem um negócio aqui. O que é isso aqui, Jota? O que é isso? Ah, não sei o que dizer. Isso acho que é o controle de alguma máquina, de alguma coisa, certo? Existe algo aqui que possa se manifestar pra gente? Fiquei sabendo que essa casa é assombrada. Mostra pra mim. Se tem alguma coisa aqui que pode se manifestar agora, nesse horário. Bom, eu vi que a doida acendei. Olha aí, ó. Nossa. Ah, você tá por aqui, então, é. Entendi. Legal. A gente vai voltar aqui de madrugada pra ver você, tá bom? Conversar com você. Pode ser? Se você quiser falar com a gente. Se tiver mais de um, se aproxime que o aparelho vai acender mais. Se tiver mais de um espírito aqui vagando. Isso. Isso. Chega bem perto da gente. Fazer um favor. Bacana. Nós vamos, é... Olha aqui o meu braço arrepiado. Meu braço arrepiado aqui, ó. Cara, foca, cara. Fica pro que ele filmei o meu braço arrepiado. Cara, eu tô todo... Cara, olha aqui, Jota. Olha o meu braço arrepiado, cara. Cara, que não foca, velho. Tô todinho arrepiado, velho. Eu tô sentindo a presença de vocês, viu? Parece que veio tudo perto da gente, né? Ó, só pra confirmar. Faz mais uma vez pra gente. Acenda bem o aparelho. Isso. Chegue bem perto de mim. Eu consigo sentir a sua presença aqui. Isso. Que legal. Meu Deus, Jota. A gente não vai demorar muito pra vir falar com vocês, tá? Viemos hoje só pra conhecer a casa de vocês. Sabemos que vocês vagam por aqui. E a gente vai vir com o nosso equipamento pra poder fazer essa comunicação. A gente vai vir com o nosso equipamento pra poder fazer uma imagem na frente da casa pra o pessoal ver. Tem um pinheiro aqui, ó. Tem um pinheiro aqui, ó. Sinistro, hein, Jota? E dá pra ver que tem um sótão mesmo lá, ó. Só que por onde que sobe nisso aí? Pessoal, então é isso, Fio. Reconhecemos o ambiente. Agora basta esperar a madrugada. Não sei quando que a gente vai vir. Talvez demore um pouco. Talvez a gente venha amanhã. Não tem data pra voltar aqui, tá? Mas é importante que vocês sigam a gente nas redes sociais. Eu, o Jota. Quando a gente vier aqui, a gente vai postar stories lá no Instagram de noite, beleza? Um forte abraço pra vocês. Segue o Jota no Instagram também. E se inscreve no canal dele, na página do Facebook dele também. Pra dar aquela força lá pro Jota, beleza? Um forte abraço pra vocês. E até os próximos vídeos do canal. Valeu! E até os próximos vídeos do canal.